eu quero começar a ler em Romanos capítulo 10 eu vou ler primeiramente aqui em inglês e depois vamos ouvir a tradução versículo 8 de Romanos 10 versículo 9 versículo 9 versículo 9 versículo 9 versículo 10 versículo 10 porém que se diz versículo 8 versículo 10 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 Então, versículo 27 versículo 10 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 Estava 16 graus abaixo de zero. E eu comecei a tentar ligar o meu carro. E não funcionava. E eu tinha lido aqui essa passagem. E aí eu pensei, agora é o momento de eu ser aquele que pratica a palavra. Então o que eu fiz? Eu saí do carro. Eu dei um passo para trás. Olhei para ver se não tinha ninguém por perto. E eu disse, carro, estou falando com você. Agora Jesus falou com uma figueira, você lembra? E a figueira o obedeceu. Jesus falou com uma tempestade. E ela o obedeceu. Jesus falou com um homem morto. Que estava morto há quatro dias. E ele o obedeceu. Jesus disse que aquelas coisas que ele fez, nós também faríamos. Jesus disse que tudo aquilo que ele fez, eu também posso fazer. Se Jesus pode falar com uma figueira, e ela o obedeceu. Se ele pode falar com uma tempestade, e ela o obedeceu. Se ele pode falar com um homem morto, e ele o obedeceu. E ele disse que aquelas coisas que ele fez, eu também posso fazer. Então eu disse, bom, eu posso falar com esse carro. E eu saí do carro, e eu disse, carro, eu estou falando com você. Em nome de Jesus, eu te ordeno, dê a partida agora. Em nome de Jesus. E eu entrei para casa. Fiquei mais ou menos meia hora ali. Saí. Entrei no carro. Hum. Espera um pouquinho. Jesus disse, todo aquele que disser a esta montanha, mova-se, e que não crê, não duvidar no seu coração. Mas crê que aquelas coisas que ele disse, acontecerão, então ele vai receber tudo aquilo que ele disser. Então, por isso eu lhes digo, tudo aquilo que você desejar, quando você ora, creia que você já recebeu. E aí você receberá e terá. Então o que eu fiz? Eu estava em dívida. Eu devia dinheiro. As pessoas estavam me telefonando dizendo, quando é que você vai pagar? Mas isso foi numa época em que eu não era cristão. E aí, quando eu me converti, eu percebi que eu não era uma galinha. E mesmo estando num galinheiro, eu não era uma galinha. Eu era uma águia. Então o que eu fiz? Eu peguei as minhas contas, eu coloquei elas sobre a mesa, dei um passo para trás, e eu disse, contas, eu estou falando com vocês. Você sabe, Jesus é o meu mestre. Ele me ensinou que se eu tivesse algo, que eu quisesse que fosse removido, eu devia dar uma palavra de ordem. Porque dessa maneira que era Adão, lá no princípio, ele usava a palavra. Ele imitava Deus. Deus usava a palavra. Então eu disse, contas, estou falando com vocês. em nome de Jesus, eu te ordeno, sejam pagas, sejam desmaterializadas, desapareçam, em nome de Jesus. E aí, algo começou a acontecer. Você sabe, você nunca foi criado para andar pelo caminho onde as galinhas andam. As galinhas lutam, lutam, tentando alcançar o que elas querem. Mas quando você anda com Deus, e eu também, então comecei a ter uma nova maneira de andar. Uma nova maneira de falar. Uma nova maneira de pensar. Eu tinha provisão nova. Então aquilo que eu via, é que Deus havia me criado para ser alguém. Quando nós estávamos tentando comprar aquele shopping center enorme, alguém me disse, ele disse, olha, esse povo não vai deixar você ter esse shopping center, não. Quando que nos Estados Unidos eles vão deixar que um homem de cor, um homem negro, tenha um shopping center? E eu disse, peraí, qualquer homem que está em Cristo é uma nova criatura. Então você tem que se ver como Deus te vê antes que você consiga aquilo que Deus tem para você. O problema está em que muitos de nós nos vemos como galinhas. Deixa eu te dizer o que aconteceu com aquela águia. Essa águia cresceu no galinheiro e ficou bem grande. E ficou bem grande. Linda. Agora, passou por cima da cabeça dela uma outra águia. E aquela águia olhou para baixo e viu aquele galinheiro e ela viu aquela águia enorme ali embaixo ali naquele galinheiro. E ele disse, mas o que ele está fazendo ali embaixo? Então ele desceu e parou ali do lado da águia. E ele disse, escuta, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Ele disse, o que você quer dizer com isso? Não, irmão, eu estou perguntando o que você está fazendo aqui nesse galinheiro? Ele disse, eu sou uma galinha. Não, você não é uma galinha. Veja, a Bíblia nos diz em Provérbios 23, versículo 7 como um homem pensa no seu coração assim ele é. Então se você acha no seu coração que você não vai conseguir então você não vai conseguir mesmo. Então o que Deus teve que fazer? Ele tem que renovar a nossa mente. Nós nascemos de novo. Mas quando nascemos de novo, a sua mente não nasce de novo. Ela tem que ser transformada pela palavra de Deus. senão você vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes de ser salvo. Então como é que eu me vejo? O super-homem. Eu sou um super-homem. Eu sei que eu sou um super-homem. Como é que eu me vejo? A Bíblia nos diz em Apocalipse 5 que eu sou rei. Eu não me vejo como uma pessoa além de uma vida medívida. Eu me vejo como uma pessoa que merece ter o melhor. Como é que eu me vejo? Eu sou um embaixador. Eu sou um embaixador. Veja o que diz aqui na palavra. Em 2 Coríntios 5 veja o versículo 20 de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Agora escute aqui. Eu perguntei ao nosso amigo Paulo enquanto estávamos vindo aqui tem uma embaixada americana por aqui? E ele disse temos sim. Aí eu disse ah que bom. Então eu posso usar esse exemplo hoje à noite. Deixa eu te dizer o que eu quero falar aqui. Uma vez eu fui ao Haiti para levar o Evangelho. E como você deve saber o Haiti é um país muito pobre. E o que aconteceu? Eles me levaram para o centro da cidade em Porto Príncipe e eu comecei a ver a embaixada. E enquanto eu olhava ali a embaixada ela parecia diferente. Era um prédio muito bonito, branco. Tinha um gramado todo ao redor dele. E tinha portões lindos e cercas muito bonitas. E do lado externo dos portões não havia nada além de pobreza. E eu perguntei para alguém que prédio lindo é aquele ali no meio de tanta pobreza? Eles me disseram aquela é a embaixada americana. E eu disse, ah agora eu tenho a revelação. Você vê, você e eu nascemos de Deus. O mesmo, aquilo que Deus tem dentro dele que o torna Deus ele colocou nos seus filhos. Agora você e eu e a Bíblia nos diz em Filipenses 3, 20 a Bíblia nos diz que a nossa cidadania está nos céus. Nós somos cidadãos do céu. Agora Jesus diz ore desta maneira Pai que estás do céu santo é o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. A vontade de Deus para a terra é que ela seja como o céu que não há doença no céu não há pobreza no céu não há dívidas no céu não há falta no céu não há divórcio no céu a vontade de Deus para a terra é que ela seja como o céu e como eu sou um embaixador um embaixador ele é enviado para um outro país para um país estrangeiro para cuidar dos negócios diplomáticos em nome do seu governo. nós pertencemos ao governo do reino de Deus e nós somos enviados a esta terra para tomar conta dos negócios do nosso rei em lugar dele e estamos aqui para destruir as obras do diabo agora amém isso é o que nós temos que fazer quando eu estava na eu era um militar e eu comecei a pilotar avião aviões eu era piloto eu não tinha que comprar meu próprio avião e nem tinha que comprar o meu próprio uniforme eu não tinha que pagar eu não tinha que pagar pelo meu tratamento dentário porque o governo pagava por tudo que eu gastava tudo que eu precisava agora você pertence ao governo do reino de Deus e tudo aquilo que você precisa nesta terra já foi pago amém abra comigo em 2 Pedro capítulo 1 amém aleluia aleluia 2 Pedro capítulo 1 meu amigo você está no mundo mas você não é do mundo você está no mundo mas não é do mundo as tuas provisões que você precisa vem dos céus elas já estão ali nos céus e sabe que quando nós chegarmos ali ou eles chegarem ali Deus antes da fundação do mundo a Bíblia nos fala que antes da fundação do mundo um cordeiro foi imolado antes de qualquer um de nós estar aqui o cordeiro de Deus já havia sido imolado para a sua redenção a Bíblia nos diz que Deus nos via em Cristo já nos via antes da fundação do mundo você consegue entender o que eu estou dizendo Deus já havia providenciado aquilo que você e eu precisamos até mesmo antes do mundo existir e tudo aquilo que você precisa nesta vida para viver no padrão que Deus estabeleceu para você já foi providenciado por Deus antes da fundação do mundo amém já está lá você não tem que ficar implorando a Deus por essas coisas oh Deus por favor por favor me envia essa cura por favor curo meu corpo Deus já te curou Ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados agora o que você tem que fazer é ouvir a palavra de Deus e pela fé alcançar o mundo invisível e tomar posse daquilo que pertence a você e trazer de volta para a sua vida e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus já estou terminando veja lá 2 Pedro capítulo 1 versículo 2 e 3 graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude percebe o que está escrito aqui diz que Ele nos tem doado ou tem nos dado todas as coisas coisas que conduzem a vida e a piedade agora escuta o que eu vou te dizer eu e minha esposa queríamos uma casa e nós fomos para Deus nós somos embaixadores nós estamos nessa terra Deus é quem nos providencia as nossas necessidades supra as nossas necessidades seu dinheiro o dinheiro que você traz para casa do seu pagamento esse não deveria ser a sua fonte não deveria ser a sua fonte de entrada ele tinha que ser semente se você semeia a semente o seu pai que te enviou para esse lugar fará com que essa semente multiplique e Ele vai trazer de volta a você de forma que todas as suas necessidades sejam supridas porque você é um embaixador dEle então nós precisávamos de uma casa chegamos para Deus e Deus nos disse Ele colocou falou no nosso coração Ele disse olha semei uma semente então nós pegamos algum dinheiro e nós demos aquele dinheiro para o ministério e aí Deus falou com a minha esposa Ele disse eu quero que você escreva como é que você quer que a sua casa seja e ela pegou e começou a escrever ela disse eu quero que ela tenha personalidade ela tenha tijolos claros que ela tenha quartos grandes eu quero ter pelo menos dois andares uma casa de dois andares no mínimo que tenha um escritório para o meu marido no segundo andar e também um escritório para mim eu quero que a sala seja no primeiro andar também quero uma sala de jantar no primeiro andar eu quero no primeiro andar não no terra eu quero também um lugar para exercícios para fazer ginástica uma cozinha ela escreveu tudo e nós começamos a dar graças a Deus pela nossa casa antes nós vivíamos na terra do não há o suficiente e nós sempre lutávamos no final do mês e aí nós entramos na terra de em cima só o suficiente e nada mais onde nós estávamos pagando a nossa casa mas aí não tinha mais como pagar não tinha como dar uma entrada e aí entramos em Canaã e Canaã é a terra que tem mais do que o suficiente Deus nos deu dinheiro para pagar a nossa casa você quer uma casa não tente consegui-la da maneira que o mundo faz se você tem a fé você não é uma galinha você é uma águia tudo o que você precisa já foi separado está ali no céu e Deus sabe tudo o que você vai precisar em toda a sua vida então o que eu estou te dizendo agora você é o embaixador e Deus está prestes a suprir cada necessidade que você tenha não ouça as palavras daquelas pessoas que não falam a palavra de Deus não ouçam aqueles parentes que não conhecem a palavra de Deus ouçam a Deus Deus é aquele que vai te levar de não há o suficiente para mais do que o suficiente agora amanhã eu quero te mostrar como é que funciona o reino de Deus porque é capaz de providenciar de te suprir todas as coisas que você precisa não importando aquilo que está acontecendo à sua volta alguns de vocês pensam ah o Bill Winston vem dos Estados Unidos ah ali eles são ricos para chuchu meu amigo isso aí é um erro o mesmo Deus que opera nos Estados Unidos é o mesmo Deus que opera na África e é o Deus que opera no Brasil e ele não faz acepção de pessoas o que ele fez por mim ele vai fazer por você ele me fez rico e eu não vou esconder isso de ninguém eu não me importo com o que você pensa a respeito disso não me preocupo com o que os meus parentes pensam eu vou ser capaz de cumprir tudo aquilo que Deus me diz para fazer o seu pastor tem uma grande visão não seria maravilhoso que quando ele pede para você dar uma oferta você pudesse dar um milhão de dólares já pensou? amém se você diz como eu e se você crer que Deus vai te levar para aquele nível mais alto e a palavra que eu estou pregando hoje para você ela vai começar a expandir dentro de você e quando você tentar prosseguir não vai ser aquilo que está do lado de fora que vai te impedir a Bíblia nos diz que da abundância do coração a boca fala e a Bíblia nos diz que nós devemos guardar o nosso coração com toda diligência porque é dele que procedem as fontes da vida a palavra fontes ali significa mais do que ela significa fronteiras limites então então pegue isso e eu vou continuar depois o seu problema não está do lado de fora da sua situação o seu problema o seu problema não é a economia de Brasília e nem o lugar onde você nasceu o seu problema está dentro de você é como você se vê como o homem se vê no seu coração assim ele é então pense alto pense grande pense como um lutador aquele que não vê nada na sua frente ele vai e invade não olhe para as pessoas e nem olhe para aqueles que estão ao seu redor e diga eles não conseguiram então eu também não vou conseguir não essa é uma maneira errada de pensar seja como Josué e Caleb e nós somos nós somos capazes de prosseguir e vamos então prosseguir adiante e tomar a terra o que Deus fez por Bill Winston ele também vai fazer por você agora vê o que você pode fazer quando você tem mais do que o suficiente você pode ser uma benção tremenda para o mundo e há tantas pessoas que estão feridas que estão chorando que estão passando fome Deus quer fazer que as coisas se tornem de uma tal maneira de que ele pode te chamar e fazer com que você alimente uma nação por um mês e você vai dizer vamos lá porque as portas estão abertas nós vamos conseguir porque o Senhor é quem nos dá ou louva o Senhor por isso amém 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 Se inscreva no canal